Aqui, quem diria? Letra e voz por Marquinhos Guitarra por Hiroto Instrumental do Black Mixagem e matemática do Tec Dark Fear Capa do Spotify Peter Ilustrapom Ilustrapom Elcias Neto Elcias ou Elcias Também nem o do Zerado, rico pra caralho Edição por Snow Bora Descoberto como escravo em Tatooine Por Qui-Gon Jinn E Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker tinha o potencial de se tornar um dos Jedi Mais poderosos de todos os tempos E foi acreditado Por alguns Como escolhido, profetizado Que traria equilíbrio à força Ele foi, né? Ele foi tudo isso aqui Ele foi um dos Jedi mais poderosos Ele era um escravo em Tatooine? É, né? Ele era do cara lá, né? A verdade do Sebuba Não, não é do Sebuba Daquele outro que voa lá É o Sebuba Não, o Sebuba é o que corre Ah, é verdade Sebuba é o que corre Esse aí é o... Sebuba Tanta que barilha Como é o nome desse filho da puta Ah, não lembro, mano A gente tem o boneco dele Ai, mano, ele fugiu, cara Ah, não, cara Esqueci o nome dele, mano O Sebuba é o corredor Cachorro Parece cachorro, sabe? Não, ele mexe... Ele come com os pés Sei lá, mano É, ele é meio estranho Darth Vader Star Wars Ele é muito da hora do Sebuba, mano Ele é, eu gosto dele Gosta sim, né? Do personagem Acho que ele é da hora Inclusive Uma das melhores coisas Star Wars saiu nos últimos tempos Xandor Se você ainda não viu Assista Bora A fonte deve ser as HQs, né? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Que legal Que legal Que legal Cara, do jeito que ele colocou aqui Parece que o Que o Anakin falou da profecia Não pareceu, do jeito que ele colocou ali Quem sabe da profecia É o Qui-Gon, não é? Eu não sei se o Anakin fala disso Acabei de ver Andori, coisa fina Coisa fina demais O Obi-Wan não era o Mas que ele certo Minha presença aqui não é desejada Pode me aglutar, meu anjo Mãe sou pra te proteger, me chamo Tem várias coisas que não Param de aparecer, param de aparecer Nessas, minha mãe Devo a proteger, devo a proteger Onde está ela? Diga o cadê? Nos meus braços Eu vi minha mãe morrer Eu prometo Mata todos Que estão vivendo aqui Eu prometo Não se aflare, seja forte O Anakin Filho, espera Que alegria Como não imaginei, tão cedo acabaria Agora estou sonhando com o Padmé Mas prometo que eu farei tudo o que eu puder Palma, a Jeanne é um sif Salvar, ela prometeu e me disse Levado ao templo, Jedi com intenção Crises e assustem com brilho e memória Eu era o escolhido, eu nunca pediria Só descende todo mundo Até voltar a perder Fui deixado para o fundo De vida sem resquício Óbvio aqui, não proteio você Foram dias de tortura Pra vivo continuar O One War já é muito bom A galáxia dura Escuto suspirar Vários boatos que o escolhido escolheu Mas foi ao lado negro Que ele decidiu se juntar Agora sim você vai me dar o seu disclaimer Posso falar do lado negro? Pode, agora sim Eu não sei qual é a fonte Porque não foi só ele que colocou o lado negro Não sei de onde Eles pegaram essa fonte Mas o correto é o lado sombrio Sim Porque literalmente a imagem é do Jedi Entrando num vale Imerso em sombras Tem até aquela Faz até uma alusão A passagem da Da Bílian, se não me engano Que diz Ando pelo vale das sombras Não tem mal algum Mas no caso aqui A sombra da morte É, tem essa alusão Mano, a Sokha é meu personagem favorito também A Sokha Tano Agora imagina se o Anakin tivesse virado um robô podre Todo zoado Nossa, ele ia desgraçar todo mundo Ele teve que mudar a forma de luta dele Inclusive Inclusive Eu vi Quem eu vi falando sobre isso foi o Guilherme Briggs Guilherme Briggs Num podcast do Jovem Nerd Porque ele fez Ele participou da tradução e tal E ele disse que tinha Correspondência direta com o George Lucas E ele passou essa visão De que tinha que ser sombrio E não Lado negro Lado negro Isso pelo próprio Cara que fez a obra Porque no caso Lado negro Nem entrando no mérito Da palavra Da palavra Os sentidos que ela pode ter e tal Mas o lado negro Seria mais tipo Escuro, né Da escuridão E no caso aqui É sombrio mesmo Essa alusão da sombra Tá ligado Que é muito melhor Muito boa Que é perfeita Lado sombrio, né Agora eu vi um grito dele Agora eu não sei, né De onde eles tiraram o lado negro Se tem alguma fonte que usa Esse grito dele aqui, ó Sem contexto É a coisa mais engraçada do mundo, cara Tanto que, ó Olha A questão é Se eu não me engano A primeira aparição do Vader Tá tudo uma sala branca Os Stormtroopers todos de branco E ele entra E parece que Entra uma sombra gigante com ele Porque ele é a única figura Sombria mesmo Toda dark Então ele entra E deixa tudo escuro Então essa ideia do Da sombra é muito forte Uma figura muito foda Ele é uma figura muito pesada Aí foi foda, hein Ah, é essa cena aí Você sentiu? O Black é aquilo, mano A gente falou até no... Nem lembro onde foi Que ele... Ele evoluiu muito bem Esse ano Pô, olha como o cara usou a marcha aqui O cara usou... Inclusive, ó O John Williams é um exemplo Pra uso de leitmotiv É uso de temas e tal O Black ele conseguiu pegar esse elemento E usar muito bem Sim, muito foda O Império com uma hora Toda a galáxia Já o mato que aí não Serve de nada O saprioche brilha De vermelho escalar Essa escuridão Não vai sufocar Estrela da morte é com paz De despoção Mas pra mim não passar Isso aqui é o zang de referência Isso aqui é o zang de referência Isso aqui é o zang de referência Só toma cuidado Pra tua respiração Não morrer sufocando Ele deu uma invertida Meu Deus A minha missão pega os pontos Eu saio batirei Na estrela da morte Sai que ferramarei Repelião patética São pingo de fronteiras E questionaram o que o lado negro pode fazer Se necessários conseguiram enviar informação Não falhei E ali início a repelião Acreditou que seja o herói Familiar E é o zang de referência 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 Seu pé eu te mato hoje Par de esboa Diz amor do mundo que nós Um iloto que destruiu nossa base Desarmado com facilidade Mas porque tem minha arma de combate O velho se foi e me deixou dúvidas a partir Babatini me irrita quanto mais o tempo passa É o que devo ser o imperador dessa galáxia Boba Fett retornou e agora tô informado O nome é Luke Skywalker Babatini, desgraçado Garoto, foram tentativas pra te achar Te darei apenas uma chance então Lague a história que vim ir a te contar Se junte comigo ao lado da escuridão Arranco, sou nós Chefe Skywalker Saiba que hoje é o destrago que cê cai Me diga a história que tanto te contaram Eu acho que eles mentiram demais Loco Skywalker, os fatos reais Não mataria o seu pai jamais Pois a vida não te contasse Eu sou seu pai Venha comigo, garoto, pare Você viu bem em mim Saiba que é muito tardia Se não vai matar Palpatine, então nem tenta Não vai sucumbir ao mal, talvez sua irmã velha Debaixo pra cima eu me vejo derrotado Ele tinha chance de me matar, mas eu escolho outro lado Diferente de mim Ele conseguiu manter as pessoas que Ele é mais salvo Eu lutava por isso Não costum der Não me ouvir A oficia estava certa Me pegando o pé e jogando buraco Felduco pra caralho Diferente de mim Nossa, não comida A finturidade do сюжu Lá tem uma sãox decenas de roma Verde tudo Ele nunca acordou Se você pede Eu uso outro Só que academia Foi ganho Desencer Como se fosse Nureli É uh uh um Legal. Mano, melhor música nerd que eu já ouvi, mano. Cara, essa aqui é a que mais me prendeu de fato, mano. Em questão de letra, em questão de... Eu não sei, eu gostei da música. Não sei se pegou no meu... Cara, o Black, ele... Na minha nostalgia. Pode ser. Mas isso aqui é um bagulho que... Puta que pariu, cara. Que bom, mano. Isso aqui foi muito gostoso. Legal, o refrão ficou bom. Foi muito gostoso. O Black, ele fez um uso muito sapiente. Você gostou? Muito bom do elemento. Eu gostei. Gostei. Caralho, que porra é essa, Truta? Cara, Darth Vader... Essa foi boa, mano. Essa foi boa mesmo, cara. Ele tem muitos elementos bons, mano. Ele tem outras aparições muito fodas. Se você for olhar no final de Clone Wars, tem uma cena em contraste com a cena da Soka, que é muito foda, velho. Isso aqui foi muito legal, mano. O maior burrice do Vader foi jogar o Mano, era só cortar a cabeça dele, enfiar o sabro no crânio desse desgraçado. Mano, pra mim ele morreu ali, tá? Ignora os outros filmes, os novos aí. Ficou da hora. O Ricardo curtiu, hein? Olha só, velho. Tirou essa... Essa reação do Ricardo aqui, hein? Vai estar até na thumb. Olha, legal mesmo, gostei.